Sozinho com meu barco vou Jogado pelo mar Sonhando com um amor que ainda não pude encontrar Existe só nos sonhos ou Se a noite tem luar Depois da tempestade Na melodia do mar O mar me traz tantos sonhos Problemas e solidão Mais longe de suas ondas Eu não posso viver não Para ver felicidade Eu preciso encontrar Um amor bem de verdade Parado no sonho acordar Parado no sonho E isso só nos sonho Vou jogado Ter o mar E isso só nos sonho E isso só nos sonho Parado no sonho Comunidade E isso só me tem Eu como me traz Eu vou pedir Eu vou pedir Desifornia Eu queremos Por exemplo Mar na etapa E isso só me traz Eu não quero Por exemplo A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos gravar, cara? Vamos. Quem quer pegar esse refrão? Vamos gravar essa logo? Não vou contar um, dois, três, quatro e vamos gravar? Mudamos de música, hein? 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amém. 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 Amém.